A gente tá aqui na cobertura, show do Igor arrebentando, o cara tá mandando muito bem aqui na Brana Rio. Tô aqui com o Vinícius, ele é de Vanda Redonda, mas mora em Hegra atualmente. Vinícius, vai valer pra você uma camisa da Costa Azul se você me responder a seguinte pergunta. O Chande de Pilares, ele começou a carreira dele num grupo de bagode. Você sabe qual é o nome do grupo de bagode que o Chande começou a carreira dele? Costa Azul, Costa Azul. Errou! Não, não, cara. Ó, vamos lá, pra tirar aquela dica legal, pra vocês que querem saber, mas essa camisa você vai perder, não tem jeito. Não acertou, não ganhou. Mas, o cara começou a dar Revelação, cara, que é um grupo que existe até hoje. É legal, recomendo a Malvida, vale muito a pena. Salve a vida, salve a tudo. E a gente tá aqui no Reveillon, Tiago. Isso aí. Tá curtindo? Feliz 2023 pra você, Bruno. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Tamo junto, é a Costa Azul, a cobertura das festividades de Angra. O cara não ganhou a camisa, mas ok, valeu, valeu, valeu. Deixa acontecer naturalmente, deixa acontecer naturalmente, deixa que o amor encontre a gente, quando o prato vai perder. Mais uma vez, vamos lá, deixa acontecer naturalmente. Costa Azul, na cobertura das festividades em Angra dos Reis, fim de ano chegando. Como é que seu nome? Natali. Natali. Você mora aqui em Angra, Natali? Sim, sou nascida em Angra. Nascida em Angra. Natali, vou fazer uma pergunta pra você. Vai ter o show do Xande agora. Você gosta do Xande Pilares? Gosto, adoro. Então, vou fazer uma pergunta pra você, valendo uma camisa da Costa Azul. Olha que bonitinha essa camisa, muito legal. Natali, o Xande Pilares começou a carreira dele num grupo de pagode. Você sabe o nome desse grupo de pagode? Revelação. Boa, Natali. Parabéns, camisa é tua. Deseja 2023 aí pra galera. Ah, eu ia falar, valeu, Natalina, né? Não pode, agora feliz 2023. Muito obrigada. Valeu, Natalina. Parabéns, muito legal a camisa. É a Costa Azul na cobertura das festividades. Aqui na Praia do Anil tem muito show pra acontecer. O oferecimento da Eurocolchões e da Ótica Estilo. Lembrando que tá valendo óculos lá no Instagram da Costa Azul. Dá uma conferida lá. Costa Azul na cobertura das festividades aqui na Praia do Anil. Estamos com a vereadora Tite Brasil. Ô, Camachito, amigo Camacho, né? Bom demais ver Angra ressuscitando de uma pandemia, né? Tite, resumo rápido sobre 2022. 2022 foi um ano extremamente interessante pra mostrar que 2023 tem muito mais a somar. E o que que você deseja aos ouvintes da Costa Azul pro ano de 2023? Saúde, paz, sucesso, amor, vitórias, conquistas. Dinheirinho no bolso pra poder se divertir. Eu só desejo coisas boas. Tite, obrigado pelo papo. Super beijo. Beijos aos ouvintes da Costa Azul e a todos vocês da equipe. Música Você diz fã do Xande Pilares, né, Lú? Sim, sou fã do Xande Pilares. Vem acompanhar o show aí. E a noite tá super agradável, tá ótimo. Já vou aproveitar o momento, divulgar meu arroba. Já sigam lá no meu Instagram, arroba Lucy Bebel, viu, gente? Altas dicas de moda, de vida, de tudo. Arroba Lucy Bebel. Isso aí, arroba Lucy Bebel. Boa. Lua, seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira contigo. Tá valendo uma camisa da Costa Azul pra você. Ai, meu Deus do céu, ai, eu quero ganhar. Mas vai ter que acertar uma pergunta nossa. Ai, meu Deus do céu. Preparada? Pega fácil, hein. Ah, uma pergunta bem facinha. Já que você conhece bastante o Xande. Conheço. O Xande, na época do Revelação, lá no início da carreira, ele teve um padrinho muito importante pro grupo explodir. Você sabe quem foi esse padrinho? Esse padrinho foi Arlindo Cruz. Aê, boa. Olha o que eu sei, tudo do Xande. Aqui, ó, parabéns, ganhou a camisa. Ah, amadou, amei, ó. Olha, gente, olha que mara. Amei, já vou usar o amor de Costa Azul. Amei, já vou usar o Xande. Te dê carinho, amor. Amei, já vou usar o Xande. Não sei porque mais a gente não vai usar o Xande. Você que tem a gente, você não vai usar o Xande. O Deus vai ganhar o Xande do coração. O Deus vai ganhar o Xande. Tchau.